E aí, pessoal? Beleza? Dando continuidade às nossas aulas de História, vamos para o livro Apes, do 5º ano, páginas 32 e 33. Mande a data lá em cima. 25 de 10 de 2021. Feito isso, vamos lá. TECENDO SABERES Como vimos nas páginas anteriores, os egípcios antigos tinham seu modo de explicar a origem do mundo. Eles não eram os únicos e muitos povos, sejam eles do passado ou do presente, também criavam ou criam esses mitos. A narrativa de cada povo varia de acordo com sua cultura. Então, aqui esses mitos são algumas coisas que não temos explicação total e assim a história vai passando de geração a geração. Vão se especulando como que essas coisas funcionam, essas coisas que não temos total conhecimento. Um exemplo de narrativa sobre a criação do mundo é a do povo Kamayurá, que vive atualmente em Mato Grosso. O primeiro homem, no início dos tempos, existia apenas um ser neste mundo. Seu nome era Mavot Sinim. Ele viveu sem esposa, sem filhos nem parentes. Um dia, Mavot Sinim decidiu que queria um filho. Ele foi até o rio, pegou a concha mais bonita que encontrou e a transformou numa mulher. Pronto, agora ele tinha acabado de arrumar uma esposa. Os dois se casaram e tempos depois tiveram um belo bebê. Logo que ele nasceu, o pai quis saber. É homem ou mulher? É homem, respondeu a esposa. Mavot Sinim, então, decidiu que iria embora com seu filho. E assim fez. A mãe do garoto ficou tão triste que achou melhor voltar para sua antiga vida no rio. Então, foi até lá e virou uma linda concha outra vez. O filho de Mavot Sinim cresceu, casou-se e teve muitos filhos. Os índios Camaiuras dizem que são os seus netos. Isso aqui foi escrito por Maurício de Souza, o primeiro homem. No manual dos índios do Papa Capim. Papa Capim é o personagem do Maurício de Souza. E ele é um índio. Aqui está o desenho dele. Beleza? Aqui nós temos a foto das crianças Camaiuras, que brincam na lagoa e a Nampaú, enquanto os adultos pescam. Aqui é no Parque do Xingu, em Mato Grosso. Foto de 2014. Na página 33, o povo africano Yoruba, que começou a se desenvolver na África há dois mil anos, também criou histórias para explicar a origem do mundo. Leia a seguir. Antes do início dos tempos, Olorum, o Ser Supremo, já habitava a eternidade. Ele vivia só. E tudo à sua volta era igual. Sem diversidade e sem movimento. Acabou se cansando de tanto nada e decidiu fazer o mundo, onde seu olhar pudesse pousar a cada instante numa coisa diferente. Queria que tudo se movesse e se transformasse. Olorum criou os orixás e atribuiu a cada um deles um de seus poderes, para que juntos governassem o mundo em seu nome. Quem escreveu isso aqui foi Reginaldo Prandi, Contos e Lendas Afro-Brasileiros, da Companhia de Letras, publicada em 2007. Então, aqui está o Ser Supremo criando os orixás nesse desenho. A número 1. Neste capítulo você lê o narrativo de diferentes povos, que contam as crenças a respeito da criação do mundo, dos seres humanos, dos animais e das plantas. O que essas narrativas têm em comum? A história dos egípcios, a história dos índios, ali que nós vemos na página 32, e essa aqui dos afro-brasileiros. O que elas têm de comum a respeito da criação? Ok? Coloque aí, o que elas têm igual, parecida uma com a outra, tá? A número 2. Como são chamadas as divindades yorubas? Esses que foram criados aí pelo Ser Supremo. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado e até mais! Obrigado. 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 O que é isso?